Fala pessoal, aproveitando o ensejo agora que eu estou fazendo alguns vídeos mostrando, lavando o capacete, limpando óculos, viseira, essas coisas do tipo Vou mostrar para vocês como é que eu lavo minhas luvas Bem, essas luvas aqui são luvas de viagem, rali, o que for, tem a palma reforçada em couro e a parte de cima de tecido O ideal é que não sejam lavadas essas luvas, não é um material que é para ser lavado, digamos assim, sistematicamente Nesse caso aqui, obviamente, tem que ser lavado, porque é o estado que elas estão, estão bem sujas, bem empoeiradas Então, tem que dar um trato nelas aqui para se tornar digno de novo de usar Mas, o ideal é que seja lavada apenas luvas de tecido, luvas para off-road, geralmente, tem a palma mais fina É um tipo de tratamento diferente, um couro mais leve, até para ter mais sensibilidade E não é de couro, né, nesse couro assim tão resistente Se você ficar lavando, pode ser que danifique Essa lavagem aqui eu vou fazer como eu fiz com os capacetes Com sabão neutro e escovinha, dessa escovinha de unha bem macia Então, o processo é simples, só, deixa eu ver aqui se dá para ver lá no tanque, dá Então, molhar, geralmente eu calço a luva aqui na mão Molho ela inteira, vocês estão vendo a sujeira que está saindo aí, dá para ver? Espero que dê Eita, bem suja Molho ela Molhar não é o problema, porque como a gente pega chuva com essas luvas Então, elas tem que ser resistentes a ponto de aguentar molhar, né Chuva e tal E aí, faço a escovinha no sabão E vou esfregando por toda a luva Esfrega em todos os detalhes, nos dedos, nessa proteção aqui superior E vou esfregando Até sair toda a sujeira Nesse caso aqui não é pouca não Vou esfregando em todos os cantinhos Agora eu mostro para vocês como é que ela ficou Pronto, acabei de lavar aqui a mão esquerda Ó Ficou bem limpinha Só com molhada ainda, né Mas a palma dela está limpinha O dorso também, que é de tecido Está limpinho também Bem arrumadinho Agora ó, compara essa ali com essa aqui Ó Uma com uso Extremo, divertido, de poeira, de terra E a outra limpinha Então, é bem fácil de fazer essa limpeza aí Uma dica é, assim que você limpar a parte externa Passa um pouco do sabão a parte de dentro da luva E esfrega Porque como é geralmente de tecido Esfrega bastante porque fica suor Fica sujeira Então, vale a pena fazer esse procedimento aí também Beleza? Vamos agora para a outra luva Pronto, as duas luvas limpas Lavadas já Você pode ver que as luzes estão bem limpinhas agora Processo bem rápido Coisa de 10, 15 minutinhos Foi feita a lavagem toda aqui dela Por dentro e por fora E está bem limpinha Agora é só deixar secar na sombra E está pronta para o rolê Beleza? Valeu!